Bom dia, viajantes do Desopilando pela Estrada. Estamos deixando a cidade de Icó, no Ceará, rumo a Paraíba. Vamos pegar aqui a BR-116 já já e vamos deixar aqui a última cidade cearense para trás. Vamos passar mais à frente pelo povoado de Felizardo, que pertence ao município de Upaú Mirim, salvo engano, e vamos entrar na rotatória de acesso à BR-230. No vídeo anterior, nós falamos um pouquinho aqui sobre Icó. Se você quer aprender um pouquinho dessa cidade que tem 283 anos, dá uma assistida no nosso vídeo. Vou deixar o link aí na descrição. Se você quer ver essa rota aqui que a gente vai fazer até a Paraíba, fica com a gente. Se você é novo, aproveita, se inscreve no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. curte e comenta, pode fazer alguma pergunta, sugerir conteúdo que a gente vai dialogando aí, tá certo? Vamos que vamos e fica com a gente. Lembrando que o nosso destino final nessa viagem é o estado de Pernambuco. Então não deixa de seguir. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.